Aleluia, a paz do Senhor, amada igreja, aleluia, sou grata a Deus por mais esta oportunidade, vamos adorar a Deus porque Ele é digno de toda honra e toda glória Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, és bem-vindo em nosso meio, aleluia Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona este Deus e morre Então Ele disse assim Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materias Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle Mas Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Aleluia, Deus tomou Aleluia, levante seu nome, adora ao Senhor, Deus Ele é digno Deus pode dar e Deus pode tomar A Ele a honra, a Ele a glória A Ele a grória Mas eu adoro ver o que Ele faz Em Deus com bens, Mateus Eu adoro ver o que Ele é Eu sou dele, você é dele, aleluia Mas só você não tem motivos Perda os seus bens, seus filhos, seus amigos Aleluia Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Aleluia A Ele é a honra 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 Pra sempre viver Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Ae, Senhor Ae, Senhor Ae, Senhor E o louvor Deus te deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Ae, Senhor Ae, Senhor Ae, Senhor E o louvor Ae, Senhor A crise bateu na porta de muitos brasileiros. São exatamente 62 milhões de consumidores com contas em atraso e com o nome negativado, sujo, do SCPC Serasa. E você está nessa situação? Sua empresa está negativada com cheques, boletos, protestos e você não sabe mais o que fazer? E calma, a Crédite Agora tem a solução. Saia do SCPC Serasa. Tenha seu nada a gosto em tempo recorde. Em 30 dias, seu nome de sua empresa limpo ou seu dinheiro de volta. Recupere seu crédito e tenha seu nome limpo já. Volte a sonhar. Crédite Agora. Sigilo, rapidez e garantia. Seu nome de sua empresa limpo em apenas 30 dias ou seu dinheiro de volta. Eu, Herbert Sousa, assino embaixo.